Te pego na escola e encho tua bola com todo o meu amor Te levo pra festa e testo teu sexo com ar de professor Faço promessas malucas, tão curtas quanto um sonho bom Se eu te escondo a verdade, baby, é pra te proteger da solidão Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor Confundo as tuas coxas com as de outras moças, te mostro toda a dor Te faço um filho, te dou outra vida, pra te mostrar quem sou Vago na lua deserta das pedras do arpoador Digo alô inimigo, encontro um abrigo no peito do meu traidor Invento desculpas, provoco uma briga, digo que não estou Vivo num clipe sem nexo, um pierrot, retrocesso, meio bossa nova e rock'n'roll Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor Confundo as tuas coxas com as de outras moças, te mostro toda a dor Te faço um filho, te dou outra vida, pra te mostrar quem sou Vago na lua deserta das pedras do arpoador Digo alô inimigo, encontro um abrigo no peito do meu traidor Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor Faz parte do meu show Faz parte do meu show Meu amor